A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é pra você que quer dar uma renovada, uma repaginada no seu ambiente sem trocar os móveis, sem ter que fazer aquela mudança brusca no seu layout. Isso é possível? Gente, isso é mais que possível a partir do momento que a gente faz a complementação e a troca dos complementos mesmo, né? Dos objetos decorativos, das peças pontuais e menores. A primeira dica, gente, é o uso das almofadas. Elas que conferem mais aconchego, mais conforto pro seu sofá. E dependendo do modelo, né? Da costura, das cores, muda totalmente o seu ambiente. Como, por exemplo, esses modelos aqui, que eles são estilo em crochê e estilo em tricô, sabe? Que vovó fazia. É gostoso, é aconchegante, é confortável, muda de um desenho pro outro. E hoje tá super em alta esse estilo de almofada. Aqui a gente fez um composê com almofadas mais neutras, um tom de verde água, mas são inúmeras opções de cores que a gente tem pra poder completar e complementar o seu ambiente. A segunda dica são essas mesinhas de apoio, que elas são super versáteis e funcionais. Então, além de esteticamente, já dar uma agregada, né? Já dar uma diferenciada no ambiente, até porque aqui a gente misturou o dourado com a laca preta e o vidro, ela também é super funcional. Dá pra você apoiar o notebook, colocar uma bandeja, colocar um copo. E tem o tampo de vidro, né? Então não tem o risco, né? A gente não fica com receio em relação a danificar a laca. O vidro, ele é protetor também. Então essas mesinhas são peças muito bacanas e coringas, que com certeza vão fazer a diferença no seu ambiente. E também pra agregar funcionalidade no seu ambiente, são as luminárias, tanto as em cima de mesa como as de piso. Por exemplo, essa daqui que eu estou apaixonada. Ela é maravilhosa. Ela mistura uma base em cimento com a haste no dourado e essa cúpula super retrô, com essa luz amarela, que deixa o ambiente também mais gostoso, mais quentinho, mais intimista, cria uma cena, né? Então além dela ser funcional, ela vai agregar, vai dar um toque especial no seu ambiente e muito mais charme, com certeza. Essas dicas, elas são muito bacanas pra vocês reaplicarem em casa, porque realmente elas mudam a cara, mudam o ar do ambiente, sem ter que você necessariamente trocar os móveis, né? Mudar os móveis. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir pessoalmente todos esses complementos e muito mais aqui na Castelo Móveis e Decorações. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, na nossa página do Instagram e nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.